Aumenta o som aí, uau! Música Vem e me trem que pula! Pula, 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 pula! Vem e vem e me trem que pula! Pula, 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 pula! Vem e vem e me trem que pula! Joga pro G.I.U.I, Joga pro DJ Tumas! Vem e vem e me trem que pula! Joga pro DJ Tumas, Ligava, desce e segura! Vem e me me trem que pula! Abruma seus caras de tabaco! Quem tá feliz, levanta a mão e dá um gritão aí! Vem e me trem que pula! Pula, 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 pula! Vem e vem e me trem que pula! Vem e vem e me trem que pula! Vem e vem e me trem que pula! Tchau, tchau.